Comentar com você, torcedor e torcedora do Botafogo, sobre o Arthur Jorge, que é o novo técnico do Glorioso para a temporada de 2024. E esperemos que, para muitas outras temporadas, esperemos que seja um casamento perfeito, com muita felicidade para ambos as partes. Tanto para o Botafogo, como também para o jovem técnico português, porque tem 52 anos, combinemos que ainda é uma idade de técnico jovem. O Botafogo chama muito a atenção o fato de que ele ficou muito tempo sendo um técnico de apenas um clube, na verdade, na prática técnico de um único clube, trabalhando em todas as categorias de base desse clube. E em alguns momentos, em alguns momentos, o Arthur Jorge teve sim possibilidades de sair do Braga. Ele não desejou, naqueles momentos, sair do Braga, porque quis permanecer no clube que ofertava para ele uma condição de se preparar para ser um grande técnico de futebol. Ele esperava, pelo seu momento, que esse momento chegaria, que ele assumiria o comando do esporte Braga, e isso aconteceu. De lá para cá, vem fazendo, sim, campanhas muito interessantes nessa equipe, que é uma das mais importantes do futebol português. Juntamente com o Vitória, seriam as duas equipes médias do futebol português, ao lado de três gigantes, Porto, Sporting e também o Benfica. Então, o Arthur Jorge, portanto, é o nome escolhido pelo texto, vai ser o comandante do Banco de As Elvas do Glorioso. Como é o Arthur Jorge, o que ele pensa, como é que ele joga, este é o objetivo deste vídeo. Chama-se a atenção, antes disso, para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da 1xbet, para você, evidentemente, que curte uma aposta esportiva, claramente, para você que curte uma aposta esportiva, você que não curte uma aposta, beleza, tamo junto, você que, contudo, gosta de uma aposta, eu indico para você, para apostar, para conhecer a 1xbet, que é uma gigante no mundo bookmaker, uma gigante que banca, patrocina inúmeras competições ao longo do planeta, e também patrocina inúmeras equipes gigantescas, como Liverpool, Barcelona e muitas outras equipes grandes do futebol mundial. Isso também legitima a grandeza da 1xbet. Além disso, ela, na Europa, tida como a mais confiável casa de aposta do planeta, do mundo, né? Além disso, não fica te enrolando, não fica suspendendo o mercado nos acréscimos dos jogos. Enfim, a 1xbet é, de fato, uma casa de aposta muito confiável. Então, eu deixo esta dica para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva, beleza? Use o link, portanto, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado para se cadastrar na 1xbet. Mas, por favor, coloque também o código promocional, o AXJosa, que vai, não somente, notificar para eles que vale a pena investir no meu canal aqui, para patrocinar este canal, como também vai te dar um bônus de até 1.200 reais no seu primeiro depósito. Beleza, gente? Fechou? Então, vamos lá. Arthur Jorge. Depois de muitas entrevistas, o texto chegou ao nome do Arthur Jorge. Era difícil trazer o Pedro Matins. Eu estava imaginando mesmo que era complicado. Eu até imaginava que pudesse ser mais o Carvalhal, o Carvalhal estivesse muito mais próximo do que o Pedro Matins, em virtude de que o Pedro Matins hoje tem um trabalho muito legitimado hoje no futebol do Oriente Médio. Então, eu suponho que talvez não fosse tão fácil assim, e que o Pedro Matins não era um homem tão perto do Botafogo como muitos estavam noticiando. Havia um terceiro nome. Eu cheguei a especular aqui, falei do Bruno Genésio como uma grande possibilidade para o Botafogo, né? Este nome é do técnico do Braga, que tem aí uma multa com o Braga de 10 milhões de euros, né? Mas, evidentemente, é que ele deverá negociar essa saída. É muito provável que o Sporting Braga facilite essa saída, né? Por quê? Porque há uma relação de muito amor, muito carinho e muito respeito de ambas as partes. O Arthur Jorge é um cara que sempre trabalhou com muita seriedade no Braga, e este trabalho dele, esse perfil de um trabalhador muito sério, é reconhecido e é valorizado no clube do Braga. Então, vamos lá. Eu acho que é possível, sim, que ele chegue ao Botafogo, enfim, a custo zero, ou o Botafogo pagando um valor bem menor do que esses 10 milhões, um valor longe do simbólico, evidentemente, mas também muito longe desses 10 milhões aí. Ou pode até mesmo sair de graça do Braga para o Botafogo, né? Vamos lá. Como é que é o Arthur Jorge? Como eu disse, é um técnico de um único clube, na verdade, na sua carreira, um grande estudioso de futebol, um dos técnicos portugueses mais estudiosos que eu conheço, um técnico de futebol que pensa demais o jogo o tempo inteiro, um técnico de futebol que até hoje sempre se colocou como um aluno diante dos desafios que o futebol coloca para a carreira dele. Um aluno, ou seja, um ser que precisa o tempo inteiro estudar para aperfeiçoar a sua visão sobre o jogo. É um técnico que gosta do futebol ofensivo, da sua equipe assumindo, buscando, na verdade, o protagonismo em campo, assumindo esse protagonismo e tentando encaixotar o seu adversário lá no campo de defesa. Há, evidentemente, situações em que a equipe dele não consegue fazer isso, de tal sorte que quando ocorre essa situação, a sua equipe até divide a posse de bola com seus adversários. Nesses jogos, portanto, a equipe do Braga tem 55% de posse de bola, 52%, 50%, um pouco menos, enfim, tal. Há situações em que a equipe, inclusive, entrega essa bola para o adversário diante das dificuldades. Então há uma leitura imediata dentro de campo da sua equipe, dos seus jogadores, de que naquele confronto, naquele jogo, não é possível manter esse tipo de proposta com a posse de bola. Então a equipe do Braga, ela tende a recuar um pouco mais suas linhas e praticar esse jogo aí do contra-golpe. Porém, não é que ele desiste da ofensividade. A ofensividade para o Arthur Jorge, que ele praticava fazer a equipe do Braga praticar, é uma ofensividade que ocorre em todos os setores do campo. Isso é muito importante. Quando o técnico tem uma mentalidade ofensiva, ele pode praticar essa ofensividade com a sua equipe, mesmo quando ela estiver trabalhando no campo de defesa. E há também equipes que podem, perfeitamente, estar trabalhando no campo de ataque, mas está muito mais preocupado com os aspectos defensivos do jogo do que propriamente em atacar, em construir, em tentar chegar a fazer o gol no seu adversário. Então vejam, o Braga quando joga recuado, ele tem uma proposta ofensiva. O Braga quando joga recuado, ele busca ter uma proposta dentro de campo protagonista. Quando ele joga recuado, ele busca domar completamente o seu adversário, sobretudo nos aspectos mentais do jogo. Então, evidentemente que isto, para algumas partidas em que a equipe dele tem muita dificuldade diante de elencos muito mais poderosos, diante de equipes com orçamentos muito maiores, diante de jogadores muito melhores do que os jogadores da sua equipe. Mas, na maior parte das vezes, a equipe do Braga jogava com o protagonismo e também com um percentual maior de posse de bola. E é isto que deverá também acontecer com o Botafogo. A gente tem esquemas vários, né? Vários, ele pode usar uma linha de 3, ele pode usar uma linha de 3 que se comporta como 5 em algumas situações, ele pode usar uma linha de 4, 4, 2, 3, 1. E aí pode ter, podemos ter muitas variações nessa proposta aí, né? Em geral, ele joga muito com 4, 2, 3, 1. Que se confunde muito, sobretudo, na situação de marcação com 4, 4, 2, né? Mas, de qualquer forma, a gente olhando para o desenho, notadamente o desenho em que a equipe dele começa a partida, na maior parte das vezes, a gente vai lidar com um esquema de 4, 2, 3, 1. E o que tem de mais interessante nesse esquema é o quê? O que tem de mais interessante nesse esquema é o seu dinamismo. Com os jogadores trabalhando o tempo inteiro ali a pressão sobre o portador da bola da equipe adversária em todas as fases do campo, né? Na fase ofensiva, na fase defensiva, na situação, por exemplo, de transição, a gente vê a equipe dele praticando sempre o dinamismo. Quando está sem a bola, é pressão o tempo inteiro sobre esse portador. A ideia é, você pressiona o portador da bola com um jogador, um outro chegando no apoio também para gerar a pressão, e você percebe que os jogadores vão sempre chegar naqueles que podem receber o passe. A ideia é, na prática, asfixiar, né? Gerar uma asfixia, né? Asfixiar, né? Asfixia, vocês entenderam muito bem aí o que eu quis falar, né? Perdão aí pela indelicadeza aí da minha incapacidade de falar a palavra asfixia de forma correta, né? Então a ideia é gerar essa asfixia ao seu adversário, ao portador da bola da equipe adversária, de tal sorte que ele não consiga fazer o passe. E aí a ideia é pegar essa bola. E quando pega essa bola, a aceleração é imediata, mas com qualidade. Com qualidade. Vocês sempre vão ver na equipe do Arthur Jorge qualidade no jogo, tá? Então veja, eu vou acelerar. A ideia é chegar o mais breve possível ali ao campo de defesa do adversário. Porém, se não tiver qualidade, a gente não vai acelerar. Se não tiver qualidade, vão tentar cadenciar. Vão gerar uma cadência aqui e tal, esperar, esperar uma recomposição, uma chegada de jogadores. Até porque a equipe do Braga sempre procurava ter diante dos seus adversários superioridade de número, ou seja, ter um número maior no setor do campo do que o seu adversário, mas sobretudo superioridade qualitativa. Isso era muito importante para a equipe do Braga e muitos dos seus gols aconteciam sobretudo quando a equipe praticava essa qualidade, essa superioridade de qualidade no campo de ataque, né? O que é a superioridade de qualidade? É você ter o seu atacante numa situação, uma correlação de força melhor do que o defensor. Pode ser até que ele tenha dois defensores marcando, mas a condição dele é tão boa, tão benéfica, né? Os marcadores podem estar numa situação tão complicada, né? Que aquele único atacante pode perfeitamente ter superioridade ali diante dos marcadores. Então ele tem ali uma inferioridade numérica, mas tem uma superioridade de qualidade. Quando isso acontecer, mesmo que um jogador da sua equipe tenha dois ou três marcadores, a bola vai buscar esse jogador, né? Agora, como é que o cara que tem a bola, que porta a bola, ele consegue fazer essa leitura? Aí a gente entra numa grande qualidade do trabalho do Arthur Jorge. É tentar trabalhar a mentalidade do jogador. O Arthur Jorge sempre foi um técnico preocupado em trabalhar a inteligência do jogador para ler o que acontece dentro de campo. A leitura dentro de campo, né? Então, qual é a condição real do meu atacante? Ele tem condição de lidar muito bem com seus marcadores? Ele está numa correlação de força favorável? Eu tenho, portanto, ali, naquela situação, uma superioridade qualitativa? Se eu tiver essa situação, então a bola vai buscar esse jogador. Se não for o caso, a bola não vai buscar esse jogador. Ele vai funcionar, portanto, ali como um despiste. Ele vai trabalhar a aproximação de outros jogadores. Essa bola irá para outros jogadores. Ele vai chamar a atenção da marcação, mas essa bola irá para outro jogador. Seja um jogador que esteja também ali no espaço futuro, seja um jogador que esteja chegando para dar apoio ali para a finalização, para a etapa de finalização da jogada da sua equipe. Então, a gente pode ter isso perfeitamente no Botafogo. Ele vai trabalhar tudo isso no Botafogo, evidentemente. Agora, uma coisa importante também é, na mesma medida que a gente percebe qualidade no trabalho do Arthur Jorge, a gente percebe também que ele precisa, sim, de um certo tempo para construir essa qualidade. Não é de uma hora para a outra. Pode ser que aconteça. Pode ser que no primeiro jogo, a equipe do Botafogo esteja jogando um futebol brilhante, mas isso é muito improvável. Porque pela experiência do Arthur Jorge, em todos os trabalhos que ele iniciou, mesmo na base da equipe do Braga, a gente percebeu uma certa demora para que a equipe conseguisse compreender tudo aquilo que ele tinha que passar para os jogadores. Não é que ele tenha dificuldade para traduzir o que ele pensa para os jogadores. Longe disso, até eu faço com certa facilidade até para inúmeros jogadores, até mesmo jogadores que falam outra língua, ele consegue trabalhar muito bem aí essa condição, né? De traduzir o que ele pensa, as suas ideias, para os jogadores. O problema é, o Arthur Jorge é um perfeccionista, gente, e ele quer fazer com que os seus jogadores também se comportem de forma perfeccionista, né? Que os jogadores tenham entendimento profundo sobre várias situações do jogo, que o jogador preste muita atenção no detalhe, que o jogador recupere o detalhe que está acontecendo dentro de campo, detalhe, né? Sempre o detalhe, né? A equipe do Braga é uma equipe que conseguia se notabilizar muito em virtude de que os seus jogadores em campo tinham muita inteligência, praticavam muita inteligência tática e isso acontecia em virtude do detalhe, né? Saber entender qual é o detalhe que estava por trás daquela situação do jogo, né? Então, evidentemente, que ele tem muita coisa para passar para os jogadores e isso, claramente, pode demandar um certo tempo. Jogadores jovens com o Arthur Jorge pode ganhar muita relevância, ele é perito em trabalhar com o jogador jovem, em trabalhar, inclusive, a mentalidade de jogadores jovens, mas é também um técnico que consegue passar muito bem a sua mensagem para jogadores veteranos. Não tem nenhum tipo de preconceito aqui sobre idade de jogador. Vai jogar quem estiver melhor. Seja jogador com mais idade, seja jogador com menos idade. Então, em virtude de ser um técnico novo, isso não vai, em nenhum momento, gerar algum tipo de timidez no Arthur Jorge para que ele banque jogadores mais estrelas, né? E não jogadores mais jovens. Se ele precisar, se ele puder fazer isso, ele vai colocar jogador jovem para jogar. Agora, evidentemente, o veterano estiver melhor, vai jogar o veterano. Não tem preconceito com o Arthur Jorge. Portanto, estamos falando de um técnico ofensivo, um técnico que tem uma saída de bola, que busca ser uma saída de bola de qualidade do fundo do campo, mas uma saída que precisa ser rápida. Ela não será rápida quando a qualidade não estiver associada à rapidez dessa saída. Agora, se for possível atribuir qualidade e agilidade na saída, isso tudo vai acontecer ao mesmo tempo. A bola precisa chegar ao setor de meio de campo e quando ela passa por ali, a mesma coisa. Se for o caso, ela será trabalhada no meio de campo. Mas a preferência das equipes do Arthur Jorge, né? É que essa bola seja trabalhada com qualidade, mas com muita velocidade também no setor de meio de campo. Que ela chegue rapidamente aos atacantes. Agora, esses atacantes não vão ficar esperando essa bola chegar. Eles vão tentar sempre recuar um pouquinho, né? Para gerar uma associação de qualidade. O Arthur Jorge também se preocupa muito com essa questão aí de como manter a posse de bola. Não perder a bola. Porque a equipe do Botafogo, a partir de agora, também vai tentar se defender com a posse de bola. Portanto, eu diria para você, é uma aposta. É uma aposta, é um técnico jovem, um técnico muito estudioso, muito humilde, muito humilde, muito respeitador, um cara que vai vestir a camisa do Botafogo, né? Se deixarem ele trabalhar, ele vai, provavelmente, ele vai cair nas graças dos torcedores, porque ele é o tipo de técnico que defende demais, demais, né? O clube em que ele está trabalhando. Então, provavelmente, ele pode sim gerar com o Botafogo um casamento perfeito. Foi uma aposta? Foi. É uma aposta? É. Mas foi uma aposta, na minha opinião, uma aposta muito válida do John Testo para o Botafogo neste momento. Então, sorte, Arthur Jorge, sorte ao Glorioso nessa relação que, na minha opinião, tem de tudo para ser uma relação muito perfeita. e aí no